Música Se derem o like, se inscreverem e derem o like É a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Caim, Satanás, pão grosso e parafuso, bota fogo Lúcio quer o chefe de lá e meu avô quer o comando de tudo Lutar para roubar vocês O presente filme de animação do DC Universo se inspira não apenas no arco da história Em quadrinhos que compartilha seu nome, bem, próximo o suficiente Mas também incorpora elementos do enredo revolucionário de A Dead in the Family Como você se lembra, na época da publicação do livro, no final dos anos 1980 A DC criou uma linha direta para que os fãs pudessem ligar para votar se Jason Todd Que assumiu o manto de Robin de Dick Grayson, viveria ou morreria E os fãs de quadrinhos, sendo os bastardos macabros que somos, votaram para matá-lo Undeer de Redwood, escrito por Jude Winnick, que também escreveu a história Undeer de Wood nos quadrinhos Começa com aquele infame incidente no passado de Batman, dando início aos eventos que virão Chegamos então ao presente, em que uma nova figura apareceu na cena do crime Autodenominando-se de Redwood, Jensen Ackles Parece que ele está envolvido em uma guerra territorial com máscara negra, Wade Williams Pelo controle do tráfico de drogas da cidade Mas ele está tentando governar os criminosos ou eliminá-los Falando em arte, a própria animação do filme é realmente precisa A animação pode ser um negócio um pouco complicado A orçamento, terceirização para estúdios internacionais em alguns casos, limpeza e coisas do gênero Como resultado, a animação 2D tornou-se mais rara em favor do processo muito mais rápido e barato de animação 3D Independentemente disso, talvez o maior efeito de produção de uma peça animada em 2D seja equilibrar o orçamento E o Undeer de Redwood fez isso muito bem O truque é salvar a alta taxa de quadros para cenas de ação ou batidas altamente emocionais Isso não quer dizer que Undeer de Redwood reduza custos de alguma forma Na verdade, todas as cenas são lindas, mas significa que as cenas de ação parecem ainda melhores Existem alguns pontos durante as sequências de perseguição entre Batman e Capuz Vermelho que são feitos de animação fenomenais E as cenas de abertura, bem como as finais, têm um trabalho de animação realmente intenso para acompanhar os momentos emocionais profundos que apresentam Um dos melhores momentos animados do filme é a luta de Batman e Asa Noturna com Amazo Um androide criado para absorver as habilidades dos super-heróis A luta apresenta algumas acrobacias que desafiam a morte por parte de Asa Noturna Bem como algumas piadas contadas aqui e ali, além de Batman usar raciocínio rápido e dispositivos legais para terminar a luta Ao todo, é uma cavalgada de coisas clássicas da Bat Family A luta do Amazo não só parece ótima em termos de animação Mas também é um daqueles momentos em que vemos o Batman em seu elemento, ou melhor, em um de seus elementos O elemento particular visto nesta luta é quando Batman enfrenta um inimigo super-pederoso e prova De muitas maneiras, que não precisa de poderes próprios para derrotar um inimigo sobre-humano É criativo e divertido e também ajuda a mostrar o ótimo trabalho em equipe que Asa Noturna e Batman têm quando lutam lado a lado Não há palavras a serem trocadas, eles sabem exatamente como apoiar um ao outro Falando em Asa Noturna, ele é uma das melhores coisas de um der de Red Bull Embora seu papel seja relativamente pequeno, ele só aparece no primeiro ato Ele desempenha um papel bastante significativo no filme Além disso, ele é dublado por Neil Patrick Harris, e quem não o ama? NPH retrata um Asa Noturna falante e engraçado que traz algumas risadas muito necessárias para a seriedade do filme Como ele diz, sou tagarela, faz parte do meu charme Asa Noturna aparece pela primeira vez na cena do estaleiro, onde Batman está impedindo criminosos de contrabandearem uma remessa de máscara negra A remessa acaba sendo o Amazo e a referida luta acontece Também mencionado antes, a luta deles mostra o trabalho em equipe de Asa Noturna e Batman Isso é muito importante porque mostra que Dick Grayson foi o Robin de sucesso, por assim dizer Ele acabou bem, agindo como contraponto para Grayson Todd, que se tornou, na melhor das hipóteses, um anti-herói assassino e, na pior das hipóteses, bem morto Asa Noturna ajuda Batman a investigar o capuz vermelho e serve ao seu propósito, como diz Batman, após ser ferido Asa Noturna faz mais do que servir ao seu propósito, pois também ajuda a promover o tema dos companheiros Outro personagem com um papel pequeno, mas importante em Redwood, é o próprio demonio imortal, Hazal Ghul, dublado pelo maldito Jason e Saks Ele aparece no início do filme, quando Batman corre para salvar Jason do Coringa Ele menciona que nunca deveria ter lidado com um louco, e a morte de Jason logo se segue Mais tarde no filme, descobrimos que Haz foi o responsável por trazer Jason de volta à vida Sentindo-se culpado pela forma como seu relacionamento com o Coringa levou à morte do menino, o que não era sua intenção Haz fez com que o corpo de Jason fosse escapulido de Batman e mergulhado nas covas de Lázaro Os efeitos foram menos do que desejáveis, já que ser trazido de volta à vida é o que pode ter causado Ou pelo menos exacerbado, os novos hábitos assassinos de Jason Haz serve menos como um vilão e mais como um ponto forte da trama Sua contribuição para a história sendo simplificada e simplificada a partir da história em quadrinhos original, um de Redwood Muito parecido com Haz, o papel do Coringa como vilão é minimizado E ele se torna mais um pilar da tragédia de três atos, que é a história de Jason Todd O Coringa realmente não é o antagonista do filme, ele é uma força motriz para Batman e Jason Para Jason, o Coringa não foi apenas quem provocou sua morte, ele também representa o senso ou moralidade antiquada do Batman Ele é o vilão que Batman deveria matar, mas não o faz No entanto, para Batman, o Coringa é exatamente o que o impede de ser um assassino, um teste de seus princípios Uma tentação de matar a qual ele deve resistir O veterano dublador John Dima Gio interpreta o Coringa em Batman, um derro de Redwood E é realmente um pouco desanimador que Dima Gio receba muito pouco reconhecimento por sua interpretação Todo mundo adora as interpretações de Mark Mill e Atletas, e com razão, mas diz Um dos problemas que tem atormentado os fiores do filme Um dos filmes de quadrinhos fracassados é o excesso de elenco, geralmente com vilões Ele condenou Homem-Aranha 3, e todos os filmes futuros que anunciavam que tinha vários vilões deixaram os fãs cautelosos Batman, um derro de Redwood, conseguiu equilibrar não um, não dois, mas quatro vilões, sem que se contarmos a mais A capuz vermelho, é claro, Coringa, Máscara Negra e Ra's Al Ghul Caramba, havia ainda mais nos quadrinhos originais, incluindo Deathstroke e MR Como mencionado antes, o que fez tantos vilões funcionarem é que nem todos são necessariamente antagonistas Sim, historicamente eles são adversários do morcego, mas no filme são pontos de história e agentes de progressão da trama Capuz Vermelho é realmente o vilão da história, enquanto a Máscara Negra é a razão do aparecimento de Capuz Vermelho O Coringa, como mencionamos, é sua força motriz, e Ra é a razão pela qual ele voltou dos mortos É uma maneira muito legal de incluir vários vilões sem que o elenco se sinta sobrecarregado Quando o Capuz Vermelho começa a assumir o controle dos territórios de Máscara Negra em sua missão de controlar o crime Em vez de acabar com ele, Máscara Negra, por sua vez, envia vários assassinos atrás dele Uma das gangues que ele envia é de Fierce O Man of Force, um grupo de guerreiros ninja cibernéticos Sim, você leu certo, ninjas ciborgues A temível mão dos quatro é um ótimo cenário de luta, já que cada assassino cibernético tem seu próprio ataque especial Portanto, uma tática diferente que seus oponentes devem usar para derrubá-los As duas quedas mais legais envolvem o ninja corpulente aparentemente chamado Bulg e o membro com visão a laser conhecido como Shot Bulg é derrubado quando Batman amarra um maldito foguete nele e o lança completamente para fora da luta O tiro é um pouco mais horrível quando Jason ataca seu capacete de laser, fazendo com que toda a sua cabeça exploda A cena é uma grande luta com uma super animação para vaiar Afinal, há uma parte em que Batman se esquiva de um carro atirado nele saltando pelas portas Mas também porque vemos Jason dar um golpe em Batman, mostrando que ainda se importa com seu antigo mentor O uso do trabalho de detetive em Batman, sob o capuz vermelho, é muito bem feito Já que as investigações do Batman são utilizadas para mais do que apenas a progressão da trama As cenas de detetive também conseguem atingir batidas emocionais muito fortes Quando Batman ouve capuz vermelho chamá-lo de Bruce, a partir do áudio filtrado de seu primeiro encontro gravado com ele Ele fica surpreso e isso dá início às suas suspeitas Mais tarde, ele usa o sangue de uma lâmina deixada por uma das temíveis mãos dos quatro para ver se combina com Jason Esta parte é especialmente contundente quando Alfred testemunha os resultados do teste de DNA e deixa cair sua bandeja em resposta Não há mais nada dito por Alfred, e nada mais é necessário Depois, há a cena mais difícil de todas, Bruce desenterrando o túmulo de Jason Bruce vai direto ao ponto, não deixando que sua própria emoção o atinja enquanto desenterra o caldo de descanso de seu filho adutivo É uma cena trágica ainda mais pelo fato de Batman não demonstrar nenhuma emoção em relação a nada disso, ele está quebrado Um dos muitos temas que o filme aborda, que, assim como os vilões, são perfeitamente equilibrados, é a ideia da culpa do Batman Quando Dick Grayson deixou de ser Robin e assumiu o apelido de Asa Noturna, foi uma perda por si só Mas Batman ainda tinha Dick Grayson em sua vida, além de algum otimismo Quando Jason Todd morreu, muita luz morreu dentro de Bruce Há uma frase no filme em que Batman diz É um inferno que eu mesmo criei, ao se culpar pelo capuz vermelho Ele se culpa não apenas pela morte de Jason, tanto porque ele não foi rápido o suficiente Quanto porque foi ele quem o trouxe para a vida de vigilante em primeiro lugar Ele está dividido, porque encontrou Jason pela primeira vez quando ele estava roubando as calotas do Batmóvel Então sentiu que precisava pegar sua criatividade e transformá-la em algo produtivo para a sociedade Mal sabia ele que isso levaria à morte de Jason, e Batman trata tudo como uma missão a ser cumprida Demonstrando pouca emoção para não ter que enfrentar sua culpa Embora Batman, ano 1, seja outro grande filme animado do Batman, era uma história de origem E Batman funciona melhor como um tipo de herói, no seu ritmo, ou melhor, gostamos mais dele quando ele luta contra o crime há anos e sabe o que está fazendo Batman, um derro de Redwood, estabelece uma longa carreira do Batman, estando nisso a pelo menos 15 anos É por isso que a culpa do Batman é tão bem retratada Este Batman é experiente, rude e mal-humorado, não se preocupando com nada que não seja a missão Bruce Greenwood retrata tudo isso de forma brilhante, dando um Batman muito mais recuado e sutil Ele ainda é rude e mal-humorado, isso é certo, mas ele se sente Concentrado, como se não houvesse mais nada além de acabar com o crime Como se ele nem quisesse falar se não fosse necessário, como se já estivesse nisso há muito tempo Talvez isso seja melhor visto pelo fato de Bruce Wayne nunca aparecer Claro, Batman tira o capuz às vezes, mas ele age como Batman o tempo todo, sem nenhuma aparição pública como seu alter ego Ele é sempre o Batman, sempre trabalhando Há realmente muito a dizer sobre a escrita deste filme, até demais A coisa mais inteligente que o filme fez foi simplificar o enredo apresentado nos quadrinhos Há muito mais jogadores nos quadrinhos, mais vilões, aparição de membros da Liga da Justiça, outro vigilante de Gotham e muitas reviravoltas Tanto a história em quadrinhos quanto o filme foram escritos por Jude Winnick, então o processo de adaptação foi muito mais tranquilo do que a maioria Pois ele sabia o que cortar e o que reorganizar Também há muitos espelhamentos excelentes feitos no filme Há, é claro, Asa Noturna e Jason, os dois companheiros que trilharam caminhos diferentes Há também o início e o fim do filme, ambos retratando Batman sendo incapaz de salvar Jason O início é tirado de A Dead End Family, em que Batman corre até um armazém para salvar Jason do Coringa, mas não consegue chegar a tempo Isso se reflete no final, onde Batman não pode salvar Jason, não porque ele seja muito lento, muito pelo contrário, mas porque Jason não pode, ou melhor, não quer ser salvo Apenas alguns exemplos da escrita brilhante do filme Existem alguns flashbacks em Under the Red Hood, que são retirados dos quadrinhos e usados para mostrar a descida de Jason na escuridão Os flashbacks remontam à época de Jason como Robin e lançam as sementes para sua futura carreira criminosa O primeiro flashback usado não é realmente retirado de Under the Hood, mas sim uma cena tirada de A Dead End Family, a cena em que Joker espanca Robin com um pé de cabra É claro que isso configura o Coringa como uma força motriz para as ações do capuz vermelho no futuro Um dos flashbacks mais poderosos é quando o adolescente Jason leva seu combate ao crime um pouco longe demais e quebra a clavícula de um homem, o que Batman o repreende Jason responde dizendo que, como cafetão traficante de drogas, o cara mereceu É o primeiro sinal que vemos de Jason formando suas próprias opiniões sobre o combate ao crime Um dos flashbacks não está completo, está enxertado em outra cena Quando Red Hood atrai Batman para um beco, lembranças de conhecer Jason aparecem como aparições ao seu redor Os dois se conheceram quando Jason estava roubando as calotas do Batmóvel, pronunciando sua natureza de semente ruim Falando em Jason, seu personagem, e portanto o personagem Red Hood, é uma das melhores coisas do filme O capuz vermelho é dublado pelo ator de Supernatural, Jensen Eccles quando adulto, com outros atores retratando Jason quando criança e adolescente Para ser franco, o capuz vermelho é um personagem legal Não há duas maneiras de fazer isso, mesmo quando não sabemos que ele é o ex-companheiro do Batman, ou uma atração instantânea por seu personagem Ele é um anti-herói legal com uma ótima aparência que elimina os bandidos em seus próprios termos As falas de Jason também são algumas das melhores do filme, com Eccles entregando tudo com um retrato sério e determinado A maioria das falas é tirada dos quadrinhos, o que faz sentido, já que tem o mesmo escritor, mas ouvi-la às faladas faz com que sejam mais impactantes Há a frase que Jason diz ao Batman depois de matar um dos assassinos Você não pode impedir o crime, isso é o que você nunca entendeu, estou controlando isso É mordaz? Queremos estar do lado dele e estamos bastante convencidos disso, e essa não é a única cena em que isso acontece Quando Batman fica cara a cara com Jason, o filme atinge seu clímax Este confronto entre Batman, Jason e o Coringa é sem dúvida a cena mais poderosa de qualquer filme do Batman Jason explica de forma simples, dizendo, Bruce, eu te perdoo por não me salvar Mas por que, por que diabos, ele ainda está vivo, enquanto apresenta o Coringa amarrado em um armário A frase é tirada dos quadrinhos e simplesmente acerta, não há outra maneira de descrevê-la Jason continua, dizendo a Bruce que ele deveria matar Joker, porque ele me tirou de você E perguntando se é, muito difícil, matá-lo Batman diz que seria, muito fácil, e que não passa um dia sem que ele não pense em matar o Coringa Mas é uma ladeira escorregadia e ele não quer descer nessa escuridão Jason segue forçando Batman sob a mira de uma arma a matar o Coringa É claro que Batman encontra uma maneira de mantê-lo vivo, mas perde Jason de vista na explosão que se segue A cena traz tudo a um final sólido e atinge você bem no coração com nada além de uma simples pergunta de Jason Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos Eu não aguento, e se eu ainda sou um único mais inscritos do que eu, todos os dias eu fico doido Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente Clique em joinha, deixe o seu like, gostei